Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e hoje eu tenho bastante coisa bacana para mostrar para vocês com o teaser da Riot para esse quadrão Anima, todas as skins já reveladas pela Riot, parte 1 mais parte 2 do passe organizadas mais nova skin de 525 reais junto com nova missão grátis e recados para a comunidade. Espero que o vídeo seja do agrado de todos, se for eu agradeço como sempre se você puder deixar um like e se inscrever aqui no canal do Notchling Games. Uma pergunta para vocês, independente do dinheiro, se vocês pudessem escolher uma profissão para a vida, qual vocês escolheriam? Deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Muitos jogadores de todo o mundo estavam com um erro 84 no Vanguard e outros problemas para jogar o LoLzinho. De acordo com a Riot, os problemas do Vanguard dando crash nos servidores do LoLzinho foi resolvido e agora está um pouco melhor e mais estabilizado. A loja de assistentes azuis vai sumir do LoL hoje, dia 19, às 3 horas da tarde, como vocês podem conferir na imagem. O passe Half Legend estava progredindo devagar para quem jogava Aran ou Arena, porque as missões só faziam no Summoner's Rift. Por isso a Riot diz que iria lançar uma nova missão para todos chegarem no nível 100 do passe e completar tudo. Essa missão é uma infinita que dá 400 de experiência. Eu já completei o meu passe e você ainda falta quanto para chegar no nível 100? Deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo como é que você achou o novo sistema de eventos do LoLzinho. Ontem a Riot postou um teaser para o próximo evento de Esquadrão Anima. Nele tivemos a revelação oficial para diversas skins. Yumi de 1350 RP mais prestígio de 2000 emblemas, vai ficar mais ou menos assim o visual ou da base ou da prestígio desse jeito. Serafine, pássara de batalha, 1820 RP. Atrox, tubarão de batalha que vai ser o vilão do evento, skin lendária. Iaço, lobo de batalha, 1350 RP. Ilaui, ursa de batalha, também skin épica. Leona de 1350 RP e Leona, prestígio de 2000 emblemas. Todas as informações são 100% confirmadas, pois no vídeo da Riot todas essas skins aparecem nas palavras-chave. Então é oficial que a gente vai ter o lançamento dessas skins no LoLzinho. É só você conferir pelo que o próprio Spider-Ex está comentando. No Revelação de Teaser, a gente tem Anima Squad, Yumi e etc. Inclusive é da Serafine que é lendária. Outra informação é que os créditos do vídeo mencionam que Jasmine Clark fez o vocal para a Serafine no trailer. Isso indica que essa skin não só será lendária, como é possível uma nova música para a cantora do LoLzinho. Teve gente achando que essas adagas e essa criatura seria um Tibbers da Annie e as adagas, no caso, para a Katarina. Eu acredito mais na teoria do Jumaral Rexcore. Esses devem ser os monstros que vamos enfrentar no novo modo enxame, que é aquele Bullet Heaven que a Riot fala tanto e que vai chegar junto desse novo maior evento do ano no LoLzinho. No final do vídeo aparece essa imagem bem aqui, que é referente para a parte 1 do novo passe para a Esquadrão Anima com 4 imagens de bichinhos. Serafine é essa, Yasuo é o segundo e Laue é a terceira. E apenas Atrox, Leona e Yumi foram referenciados nas hashtags do vídeo da Riot. Então só pode ser um desses três esse símbolo bem aqui. Leona não pode ser, pois ela é a prestígio da parte 2 do evento. Atrox não pode ser, pois ele deve ser a lendária da parte 2 do evento. E o tubarão dele é super maligno e não tem nada fofinho. Então esse símbolo só pode ser uma espécie de peixinho fofo, indicando a épica mais prestígio da Yumi. Todo evento de meia temporada é dividido em duas partes. Basta ver Soul Fighters e Star Guardian, que a parte 1 tinha seis skins, e a parte 2 também essa quantidade. Se a parte 1 tem Serafine, Yasuo e Laue e Yumi duas vezes, onde é que está essa sexta skin que está faltando? Essa skin deve ser a variante mítica de R$525 para a Serafine, e que de acordo com imagens mostradas pelo League Leaks, deve ter um visual parecido com esse bem aqui. Quando tivemos a variante mítica do Yoni Pacificador, foi a mesma coisa. Apenas 4 campeões, igual como na parte 1 mostrada de Esquadrão Anima no teaser. No caso, uma prestígio, uma lendária, e a outra variante mítica que você pode ver foi para o Yoni. De acordo com o teaser da Riot, o novo passe vai começar no dia 17 de julho, então organizando as skins reveladas pela Riot, deve ficar desse jeito bem aqui. Parte 1 do passe Esquadrão Anima chegando nesse dia 17 de julho, R$1.350 RP para Yumi, Yasuo e Laue, R$1.820 RP para a Serafine, 2.000 emblemas a Yumi de prestígio, skin de gasto de R$525, deve ficar mesmo para a Serafine. Na parte 2 do passe, no dia 31 de julho, R$1.350 RP a Leona, mais 3 campeões a confirmar, R$1.820 RP para o Atrox, 2.000 emblemas para a Leona de prestígio. Talvez um desses 3 campeões que ainda não foram confirmados seja a Aurora, a nova campeã coelha do Loozinho, até porque ela faz todo sentido com essa temática. Deixa aqui um comentário para ficar sabendo se você está animado com todo esse novo passe e evento Esquadrão Anima com teaser que eu gostei bastante. Se puder, não esquece do curtir e de se inscrever. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!